A bike BCT deve estar a rua toda de inveja, então eu prefiro por esta em dias destes assim muito úmidos. Sei que estou no meio do mato, tenho os pés ligeiramente frescos, ou lixo as pessoas, em vez de não terem...ah não! Eu vou seguir aqui em frente em direção ao Palmeiras. Fui lá vai apitar! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL